Pouca gente sabe, mas eu sou apaixonado por pokémons, e como eu adentrei nesse mundo de colecionáveis, eu pesquisei e encontrei a melhor loja de card pokémon do Brasil. A Card Universe conta com uma coleção rara de qualidade incrível e com preço muito abaixo do mercado. Curtiu? Eu também! Link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje, vamos de jogo da Plus pra março, em específico, Final Fantasy VII Remake, caras. Inacreditável! O impossível aconteceu. Mas antes de qualquer coisa, já deixa aqui o seu like estratosférico, como essa Plus, pra ajudar no trabalho que fazemos. E se ainda não for um inscrito do canal aqui, seja muito bem-vindo também. Se inscreva hoje e marque o sininho pra receber todas as novidades, beleza? Galera, é oficial! Final Fantasy VII Remake, né, o jogo lançado aí não faz nenhum ano, cara, estará disponível na PlayStation Plus no próximo mês. No próximo mês agora de março. Eu, honestamente, eu curti esse game, galera, absurdo! Curti muito! É verdade que a nossa série aqui, ela tá incompleta, porque na época eu tive alguns problemas no console e tal. E depois eu não consegui mais tempo pra finalizar. É, tempo, não tempo, pra finalizar. Agora, com o PlayStation 5, eu tava até aqui em meio, na pegada aí, pra poder fechar esse jogo com vocês. Mas eu vou esperar, pessoal, eu vou esperar, porque foi anunciado ontem no State of Play uma versão de PlayStation 5 do jogo, que vai chegar em junho. Essa versão, ela vai trazer melhorias gráficas, né, 4K, 60 FPS e mais, um capítulo completamente novo e que eu tô louco pra conhecer. É importante ressaltar aqui, pessoal, é mais por isso que o vídeo tá sendo feito mesmo, pra explicar sobre a Plus e que essa atualização anunciada pra PlayStation 5 vai ser gratuita pra quem pagou pelo jogo, ok? Se você não tem o game ainda, né, e você fizer o resgate aí na Plus no próximo mês, você vai tá jogando a versão que existe hoje, né, a versão original de PlayStation 4 e não terá acesso ao update nem a DLC, tudo bem? É importante deixar isso, né, bem claro pra que não haja confusão. Num todo, independente disso, meu, vale demais quem ainda não jogou, ou é, né, ou tem o jogo, nem comprou, na verdade, baixar agora da Plus. Mesmo sem ter acesso à DLC ou update, brother, o jogo é maravilhoso. Ele é lindo em tantos aspectos que atrai fãs e até quem nunca jogou a franquia. Meu, a mecânica é gostosa, a trilha sonora é absurda de tão imersiva, a história te prende, os personagens são carismáticos demais e, mano, de graça, você não vai deixar passar, né? Quando comentaram comigo, cara, ah, saiu, tal, vai ser Final Fantasy, eu falei, é mentira, é mentira, daqui a pouco eu fui lá, fossei, olhei no Twitter e é verdade, meu, a PlayStation, a Sony, enfim, eles anunciaram o jogo que não tem nenhum ano de lançamento, lindo, mano, com preço cheio, né, o preço dele é carinho e tal, mano, vai estar de graça, entre aspas, né, pros assinantes. Então, velho, se você não jogou, não pôde jogar, ou se nunca nem pensou, falou, ah, não comprei na época porque não gosto e tal, meu, vai por mim, sério, baixa mês que vem e testa. Eu acho muito difícil alguém que for jogar esse game não se prender, seja pela mecânica, seja pela história, pelos personagens, enfim, alguma coisa vai te prender, cara, você vai curtir. É real, então, não se preocupem, eu sei que saiu bastante imagens fakes, né, falando aí do que seria a Plus, tal, mas é oficial, pessoal, agora tá tudo certo, Final Fantasy VII Remake chega pra todo mundo que for assinante, né, e se você jogou na época, o jogo era emprestado, mano, é agora, velho, baixa lá que você vai curtir. Fora Final Fantasy VII, a gente vai ter também o Remnant from the Ashes, um shooter Souls-like, tá ligado? Quem acompanhou as lives aqui sabe que foi uma experiência muito estressante porque o bagulho é dificílimo, e se você curte essa pegada, mano, baixa. Eu mesmo vou baixar porque na época que eu joguei era emprestado, né, o Remnant, e eu fico muito feliz, né, com a adição dele também nessa Plus. Meu, esses últimos, os outros dois nem vou citar muito, é um tal de maquete e o outro é um Farpoint pra VR, é, não é minha pegada, mas tá na descrição os detalhes se você quiser dar uma olhada lá. Esses últimos meses, a Sony tá matando a pau na Plus, cara. Se você não é assinante... Olha aí eu querendo vender, né, mas enfim, é fato. Se você não é assinante da Plus, cara, você pode tá perdendo muitas oportunidades. Por um preço tão pequeno, se parar pra pensar, você vai tá ganhando muito jogo que é preço cheio e muito caro na própria loja, né. Sem contar, né, que agora aí o Play at Home tá chegando, em março, se eu não me engano, e a Sony vai trazer aí jogos de graça pra galera da marca por quatro meses. Então vamos aproveitar todas essas oportunidades aí, enquanto a Sony tá sendo mãe, porque quando ela quer, ela também enfia a faca sem dói. Então, bora baixar lá e depois comentem aqui o que vocês acharam, né, dessas adições da Plus. É muito importante também. Bem, não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Importa também você seguir no Instagram, porque você fica sabendo dos bastidores, existem coisas exclusivas que eu posto só lá também, nos stories e tal. Então, bora pra essas redes, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, 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 tchau.